Esses dias atrás, me procurou uma senhora, Dona Eva, que havia perdido o seu benefício de aposentadoria. E ela estava muito triste porque ela comprava com aquele dinheirinho os remédios dela. E eu enviei aquela senhora para a doutora Isabela e doutora Jaqueline Hidelbran, que está aqui na linha comigo. Vou cumprimentá-la, começar uma bela entrevista. Você que tem aí problemas de aposentadoria, por favor, o telefone da doutora Jaqueline, eu estou tentando ler daqui. É 99983... como é que é? Está aqui, 992173737, para você que quiser conversar com ela depois da entrevista. Doutora Jaqueline, bom dia! Bom dia, Bê! Bom dia, ouvintes da Difusora. É um prazer novamente estar aqui com você, Bê. Prazer é todo nosso. Eu quero te cumprimentar. Dona Eva, liguei para ela, estava numa felicidade, até chorou no telefone. Mandou te agradecer, você, doutora Isabela, pela forma rápida com que vocês intervinam e não deixaram que ela ficasse sem essa preciosa ajuda que a aposentadoria dá. É como ela falou para mim, é pouquinho, seu Bê. Mas, primeiro, que eu tenho direito. Segundo, é que eu compro meus remédios com isso. Doutora, esses casos de pessoas, como Dona Eva, acontecem muito no seu escritório? Muito bem, muito. Essa situação, ela está sendo corriqueira, ultimamente, pelo INSS, que está dificultando bastante o acesso das pessoas, né? Pra você ter uma ideia, a gente está sem acesso ao sistema desde quinta-feira, Bê, pra gente poder socorrer as pessoas, sabe? Já fizemos diversas reclamações. Aproveita a sua audiência também pra aclamar o INSS que providencie melhorias no seu sistema, porque hoje as portas estão fechadas pra atendimento ao público e a gente tem que fazer tudo informatizado. E muitas pessoas, Bê, não têm acesso à internet, não têm acesso a um aplicativo de celular. Então, estão carecendo urgentemente solicitação de pedidos de benefício assistencial, de auxílio-doença, de aposentadoria. E nós estamos fazendo um esforço grande, nós advogados previdenciaristas, pra gente conseguir esses benefícios, porque as pessoas estão sem renda, estão sem trabalho por conta dessa pandemia, tudo que criou em torno dessa pandemia, né? Eu ouvi você falando agora há pouco, a questão da dengue, que está matando muito mais do que a pandemia. Sim. Mas, infelizmente, algumas medidas não têm socorrido as pessoas, né? Então, está muito difícil as pessoas conseguirem esses benefícios. Então, elas precisam ter informação, né? Doutora, a quem se deve recorrer pra que esses serviços sejam restabelecidos aqui em nossa capital? Então, Bê, hoje o sistema, como eu te disse, ele está todo informatizado, né? Então, as pessoas precisam procurar o advogado, precisa procurar o atendimento de um especialista, as portas do INSS estão fechadas pra atendimento presencial até o dia 22 de maio, se não tiver alguma outra decisão prorrogando, né? Então, eu me coloco à disposição, a doutora Isabela também, a sua parceira aí, você com essa corrente do bem, ter levado informação, Bê, pra você ter uma ideia, pessoas de Itapurã me procuraram depois do seu programa, pessoas de Água Clara, né? Até ontem a gente estava relembrando a data da abolição da escravatura, Bê, e foi um caso que me chocou bastante, de três senhores que trabalhavam em Água Clara, em regime de escravidão. Eles dormiam dentro de latas, de tambor, com cobertores, porque o patrão não oferecia nem cama pra eles dormirem, sabe? Doutora, esses acontecimentos são terríveis, né? Terríveis. Mas quem faz isso com o trabalhador do campo também entra pra uma lista negra, não é verdade? Pois é. Então, essas pessoas, elas têm que procurar seus direitos trabalhistas, porque o direito trabalhista, lá na frente, ele vai se juntar ao previdenciário, porque se ela não tiver seus direitos hoje garantidos, isso aí vai dificultar futuramente numa aposentadoria dela, né? Aham. Doutora, como é que a pessoa, porque muitas vezes a gente ouve assim, fulano estava trabalhando num regime análogo ao de escravo. Como é que se faz esse julgamento de que a pessoa está sendo tratada dessa maneira desumana? Então, hoje nós temos o Ministério Público do Trabalho, né? Onde eles recebem a denúncia, tem o próprio Ministério do Trabalho, existe um grupo de fiscais, de promotores, que vão até o local fazer essa verificação a partir da denúncia, né? E aí, essa empresa ou esse local de trabalho, ele é fiscalizado, ele é multado, as multas são pesadíssimas, né? E a partir disso, eles podem, inclusive, ter as suas atividades interrompidas. Doutora, a pessoa que quer se aposentar hoje, por que trocam tanto as regras que nem nós, que somos empresários, sabemos mais? Tem gente que chega, ó, eu queria me aposentar esses dias, mas eu tive um caso. Eu já tá na época de eu me aposentar, mas o que eu devo fazer? E aí, como é que essas pessoas podem se virar? Eu, por exemplo, eu tenho dito, ó, vai procurar a doutora Jaqueline Ideobran, porque ela conhece a coisa. E aí? Então, com essa reforma da Previdência, mudou muita coisa, né? Tem muita informação nova, que as pessoas ainda não sabem, não procuraram saber, né? Nós, advogados, estamos aí pra auxiliar, a própria UAB, né? Tem o atendimento pro cidadão, né? Temos as defensorias, né? Com atendimento público também pras pessoas se socorrerem. E o próprio INSS lá, ele tem uma ferramenta onde a pessoa pode fazer o cálculo, simular o cálculo da sua aposentadoria, né? Certo. Mas é bom também ela procurar um especialista, realmente, porque esse especialista aqui vai estar dizendo qual que é o melhor caminho, se é a hora, realmente, dela aposentar, se ela precisa recolher mais um pouco pro INSS. E fora isso, os benefícios assistenciais, que são pros idosos e pras pessoas que têm alguma deficiência ou problema de saúde grave e que são de baixa renda, né? Essas pessoas têm direito a esse benefício de um salário mínimo. Por exemplo, uma mãe que tem um filho com problemas, já nasceu com problemas, mas essa criança, ela tem direito a algum benefício? Ela pode vir a ter, sim, o benefício, né? Que é o LOAS, eles conhecem como LOAS, que é o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, desde que ela preenche o requisito da baixa renda, né? Esse é um requisito essencial, que hoje é de um quarto do salário mínimo a renda percaça por cada membro da família. Certo. As pessoas que quiserem procurar a senhora pra ter mais orientação, qual é o telefone correto que ela pode ligar? Bem, nós estamos deixando um telefone, tá? De prontidão e atendimento pras pessoas tirarem dúvidas. É o 992-17-3737. Quer dizer, pode ligar durante o horário comercial, é claro, né? Pode ligar, pode ligar, pode mandar o WhatsApp. Assim que nós vamos respondendo, dando a devolutiva, nós vamos atendendo e tirando todas as dúvidas e informações das pessoas. Doutora, vamos fazer um combinado entre nós. Toda quarta-feira, eu gosto das quarta-feiras, porque quarta-feira é um dia abençoado. Toda quarta-feira, as pessoas que mandarem, porque muita gente manda consulta, mas, bem, preciso disso, preciso daquilo, gostaria de saber isso, gostaria de saber aquilo. Eu posso chamar a senhora pra que a senhora responda a essas dúvidas aqui no ar? Claro, claro, com certeza, eu estou à disposição desse. O programa é de uma utilidade muito importante para o estado de Mato Grosso do Sul. Eu vi que tem um alcance fantástico, você é uma pessoa muito querida, que tem ajudado tantas pessoas, independente de estar na pandemia ou não. E eu quero, sim, ser sua parceira, no que a gente puder ajudar as pessoas. Legal. Eu vou convidá-la, então, quarta-feira que vem, nós vamos reservar 10 minutinhos aqui para a gente tirar dúvidas de pessoas que querem se aposentar. Tá bom? Legal. Muito obrigado. Um bom dia de trabalho para a senhora. Obrigada. Uma boa semana. Amém para todos nós. Mandar um abraço para a nossa querida amiga doutora Isabela, que foi o nosso elo de ligação para a gente poder aumentar, ampliar essa corrente do bem. E o seu esposo também, que ouve a gente todas as manhãs. Isso, está na escuta, o William Pontes, lá da WC, técnico automotivo. Depois nós vamos fazer o merchan da nossa empresa. Tá bom. E mandar um beijo também para a minha amicíssima vereadora Darlene Campos, a vereadora mais atuante de Campos Grandes. Isso mesmo. Nossa, querida. Bem trabalhado incansavelmente. Tá bom. Doutora Jaqueline. Um beijo para ela e tudo aqui. Doutora Jaqueline, muito obrigado, um abraço e um bom dia. Bom dia, Dê. Bom trabalho. Marcado, hein? Um abraço. Quarta-feira, é nóis. Combinado. Tá bom? Um abraço. Um abraço. Bom, aí, doutora Jaqueline, você que tem qualquer dificuldade, que quiser ligar para ela, o telefone dela, eu vou repetir aqui, é 992173737. É fácil, hein? 992173737. Liga lá. Ah, eu quero me aposentar, estou encontrando esse problema, gostaria disso, gostaria daquilo. E na quarta-feira, nós vamos fazer também aqui um bate-papo com o doutor Jaqueline a respeito de aposentadoria.